Mimona, animação da Netflix, que na verdade é a última animação da Blue Sky Studios. Vocês lembram da Blue Sky, né? Aquela empresa de animações que era dona de várias franquias muito famosas, como Rio, A Era do Gelo, empresa essa que era da Fox. Só que o que rolou, né? Pra quem não lembra, a Fox foi comprada pela Disney. Só que em 2021, a Disney decidiu encerrar as atividades da Blue Sky Studios. Só que o mais triste de tudo é que eles tinham uma animação que estava 75% finalizada. Só que a Disney não quis terminar o filme, eles decidiram descartar o projeto e essa produção jamais veria a luz do dia. Filme esse é conhecido como Nimona. Quem que é você? Eu sou a Nimona. E como você é? Uau! Nossa, que da hora! Que conta a história de uma... Afinal, o que você é? Eu sou a Nimona. E a Nimona aqui, ela pode se transformar no ser que ela quiser. É como se ela fosse uma metamorfo. Só que o que a Nimona gosta mesmo, galera, é de ver o circo pegar fogo. Porque ela se considera uma vilã. Então ela quer fazer maldade. Ela quer socar a galera que se diz boazinha. Só que daí que o filme começa a ficar interessante. Porque a gente, como espectador, começa a se questionar. Pera aí, de que lado será que a Nimona tá? Ela é ruim, como ela diz ser? Ou ela é uma boa pessoa? Por que tá rolando aqui que ela decide ajudar um cavaleiro que foi injustamente acusado de assassinar a rainha? E é legal que a história vem se aprofundar muito nessa questão de o que é ser um verdadeiro vilão, né? Tipo o quadro do Projeto Corneta, o verdadeiro vilão. Porque o roteiro, claro, deixa isso muito explícito, né? Mas o legal, o interessante aqui é o subtexto. Ele vem falar muito sobre preconceito. Preconceitos esses que criam monstros sem necessidade nenhuma. Colocando uma camada muito profunda, inteligente e tocante pro filme da Nimona. E o mais louco, cara, é que esse filme, ele quase não existiu. Foi por muito pouco. Sabe, 75% do filme tava pronto e a Disney não quis finalizar. Cara, é uma loucura pensar que a gente não ia ver esse filme se não fosse pela Netflix. A Netflix olhou pro projeto e pensou, epa, tem animação boa dando sopa aí. Será que a gente investe? Investiram. E óbvio que tiveram vários ajustes da versão que seria da Blue Sky pra da Netflix. Mas eu acredito que foram upgrades. Foram coisas pra melhor. Eles conseguiram melhorar a animação. Eu não queria falar nada, mas você dá um ótimo vilão. Na questão de animação, ela só pede mesmo pro Através do Aranha Verso. Que é a minha animação favorita do ano. Inclusive, qual que é a tua? Animação favorita do ano. Deixa aqui nos comentários, né? Precisa de discutir, se soquear, dar uma brigadinha ali que a galera gosta de treta. Então deixa nos comentários aí. Já aproveita aqui também pra agradecer toda a galera que apoia financeiramente o Projeto Coineta. O Mamaco, o Júnior, o Davi Comarela, o Canal Sem Objetivo, o João Pedro, Souza BR, Felipe Miller, Júnior, João Gabriel, a Cida e a Bianca Souza. Inclusive, galera que quer se tornar membro, né? Quer apoiar financeiramente o Projeto Coineta e não tem dinheiro. A gente tá com uma parceria com o Care Bus. E pra quem não sabe, o Care Bus é um aplicativo que doa dinheiro se você compartilhar a sua internet com ele. Só vai ter que baixar o aplicativo no teu celular, disponível pra Windows ou pra Android. E navegar pela internet enquanto o Projeto vai acumulando alguns centavinhos. Até a gente conseguir atingir a meta de 400 dólares, entendeu? Não vai ter que gastar nada de dinheiro, cara. É muito fácil. Vou deixar o link aqui na descrição, né? Explicando também como é que funciona o aplicativo pra quem tiver interesse. E eu acho que é isso, né? No momento, só resta uma pergunta aqui. Será que tubarões dançam? Se tubarões dançam... Fica vendo. Nossa história começa quando um terrível monstro ataca uma aldeia. Porém, uma lendária guerreira chamada Glority acaba protegendo todo mundo. E decreta que nunca mais vai ficar vulnerável pra nenhum monstro. O que leva a guerreira a criar um seleto grupo de cavaleiros que protegeriam todas as pessoas desses monstros. Mil anos acabam se passando e a gente se vê situado em um futuro distópico, né? Um futuro que tem tecnologia, porém o armamento é medieval. Agora o povo aqui é governado pela rainha Valery, né? Que acredita que não só nobres podem se tornar cavaleiros. Plebeus também podem. E por conta disso, a rainha acaba dando a chance pra um menininho chamado Balister, né? Que é um menino pobre que nunca teve família. A se tornar um cavaleiro também. Só que a galera não curte muito, né? Eles ficam... Pera aí, esse cara, né? Que não é nobre, né? Que não vem da linhagem real. Vai nos proteger? Eu não sei se eu confio muito nisso. Então o Balister, ele começa a sofrer toda essa rejeição do povo. Eu não me sinto segura. Não era isso que a Glority queria. Ah, espero que a rainha saiba o que tá fazendo. O reino vai aceitar esse cavaleiro? Mesmo ele não sendo herdeiro? Mas independente do que as pessoas achem ou não, ele vai ser um cavaleiro. Ele vai ser nomeado pela rainha. Só que no dia da nomeação pela rainha, acaba que a arma que ele segura mata a rainha. E ele passa a levar a culpa, né? Todo mundo começa a dizer, ó, avisei. Avisei, esse cara aí não é confiável. Só que aí é que tá, galera. O Balister não fez nada. Armaram pra ele. Eu adorei esse começo, porque esse incidente incitante aí, ele acaba despertando tua atenção. Que até então era uma história de cavaleiros, de nobres, de plebeus. Uma coisa que a gente já viu milhões de vezes. E aí que a nossa história vai engatando. E ela não para. É uma história que tem um ritmo muito bom. Tanto que tu tá no começo e de repente já tá no fim do filme e tu nem percebeu. Quando o Balister é incriminado, todo mundo passa a procurar o rapaz. E é então que a nossa protagonista, a Nimona, aparece. Não tem lugar pra ele nesse reino. Ele é um assassino. Ele é um monstro. Ele é perfeito. I'm a girl just like, 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 like. E a Nimona aparece pra ajudar ele. Que vem logo o nosso questionamento. Pera aí, por que que essa mina aí, que tem esse ar todo vilanesco, quer ajudar o cara? Do reino inteiro, ela é a única pessoa que acredita nele. Então, nesses 20 minutos de filme, eu já tinha comprado completamente a ideia da história. E o mistério por trás desses motivos, né? O mistério de quem que realmente matou a rainha. E por que a Nimona tá ajudando esse cavaleiro que foi incriminado. Então ele vem, ele ajuda a criar essa atmosfera aí de tensão, de drama. Só que ao mesmo tempo, Nimona é muito leve. É um filme levíssimo. Porque é muito legal a maneira como eles vão trabalhando com os personagens, né? Eles são um completo oposto um do outro. Enquanto o baile, você tá, caraca, eu tô sendo procurado, todo mundo quer me matar. A Nimona tá, e daí, cara? Vamos lá, vamos bater em todo mundo. Vamos socar esses guardas aí. A gente é mau, a gente tem que quebrar as coisas. Cara, adorei a vibe, Nimona. Porque a gente vai quebrar umas coisas. Não vai nadar! E esse é basicamente o ritmo do filme, sabe? Eles são os caras maus, só que eles não são maus. Eles querem derrubar os caras que são bons, mas que na verdade são maus. Porque é basicamente uma filosofia. Por que ser bom se todo mundo acha que eu sou mau, né? Então vamos agir como as pessoas pensam que eu sou. E é o dilema da Nimona, cara. Que é que nem eu falei, eu adorei essa personagem. Ela é muito divertida. Ela é muito carismática. Porque ela é uma menina muito maligna. Só que é um maligno fofinho. É um maligno engraçado. Então tá, beleza. Mas quando der tudo errado, eu vou quebrar coisas. Não vai ter necessidade. E eu não lembro de nenhuma piada dela que não funciona. As piadas do filme são muito boas. Os trocadilhos também são muito bons. Na verdade, o roteiro mantém esse ritmo o filme inteiro, cara. Não é excessivo, não é cansativo. E a melhor piada envolve uma baleia. Rápido, antes que a baleia chegue. Até que esse chão é bem resistente. Ih, foi só falar. E é interessante também como o roteiro, ele aproveita o seu humor para trabalhar com algumas críticas. Então eles usam essas piadas, mas como forma de crítica também. Se não se transformasse. Eu morreria. Mas que horror, pelo amor de glória. Ai, não acredito em tudo. Eu não morreria. Só que eu não estaria vivendo. Porque que nem eu falei, a Nimona é uma metamorfo. Ela pode se transformar no que ela quiser. Já o Ballester, ele é um ser humano. Então ele não costuma muito ver alguém se transformando no que quiser a todo momento. E aí ele fica questionando ela. Tá, por que que você não fica normal? Por que que tu não fica que nem uma garota? E ela fica dizendo. Cara, eu tô normal. Sabe? Essa aqui sou eu. Eu tô normal. Será que dá pra você ficar normal? Só um pouco. Normal? Eu acho que seria mais fácil se você fosse uma menina. É mais fácil ser menina. Que hilário. Como você ficou assim? Assim como? Incrível? Não, como... Eu só tô tentando entender o que você é. Eu sou Nimona. Que eu achei uma sacada genial. Não é só porque ela não é que nem as outras pessoas. Que ela não é normal. O roteiro aqui é dos roteiristas Robert Albert, Lloyd Taylor e Pamela Riebel. Eu queria parabenizar essa galera pela competência em criar um texto tão bom e tão coerente. Conseguindo equilibrar uma trama intrigante, desenvolvimento de personagens e revelação de acontecimentos. Isso é muito importante. Eles não pegam e revelam todas as informações do começo. Ou a informação mais importante no final. Nenhum momento tu sente que tá sendo enrolado. Porque é tudo muito bem equilibrado aqui. Sabe? O roteiro é muito bom. Claro, crédito também pros diretores Nick Bruno e Troy Quayne. Que conduzem bem esse roteiro, né? É muito importante ter diretores que entendem o que o texto quer dizer. Porque a gente é introduzido aqueles dois mistérios iniciais, né? A questão do assassinato e da Nimona. Por que ela quer ajudar o Ballester? E aí logo depois eles revelam um pouquinho do motivo da Nimona. E eu achei isso muito uma quebra de padrão. É que eles revelam um antagonista antes do ato final. Logo no meio do filme tu já sabe quem que é o vilão e por que ele tá fazendo aquilo. E essa decisão, cara, eu considero muito arriscada. Porque tipo, eu fico, tá pera, eles já revelaram? Será que ainda vai ter alguma coisa pra contar? Porque geralmente o ato final é pra revelar o vilão. E aqui não. Eles mostram que, ó, a gente já vai te entregar. Mas tem coisa melhor vindo aí. Inclusive essa decisão de revelar o verdadeiro vilão no meio do filme. É muito importante pra trama também. Porque ela faz com que a Nimona e o Ballester se unam mais. E principalmente que um precisa do outro. Porque como eu falei, eles são opostos, né? Ela é vilanesca. Ela é toda extrovertida. E ele é bonzinho. Ele é introvertido. Então ele é a bondade que ela precisa. E ela é a vilania que ele precisa. Quer saber quem é a garota? Opa! Chegou a minha hora de brilhar. Quer mostrar pra eles? Eu adoraria. Vamos quebrar coisas. E mesmo com toda essa jornada, união, construção. Essa animação chega com um propósito de passar uma mensagem muito importante. Sobre quem são os verdadeiros monstros. Porque é apresentado pra gente aqui que durante gerações e gerações. Um preconceito foi alimentado. Sobre um monstro que vivia entre as pessoas e quase levou uma garotinha pro mau caminho. E desde então as pessoas se unem pra combater esse monstro. Então é muito legal porque isso é muito presente na nossa sociedade, né? A gente vai seguir culturas e ensinamentos que vem de anos e anos atrás. E a gente acredita muitas vezes. Porque, ah não, porque o meu tio, a minha avó e que não sei quem, o meu tataravô me contou isso. Só que às vezes é uma história que ela está mal contada. E esse filme ele vem apresentar isso. E então nós temos um final muito corajoso e muito triste. Aí, chefe. Eu já volto. Eu vou só quebrar umas coisas. Peraí, Nimona, o que vai... Tá na hora de reescrever a história. Nimona! Nimona! Nimona merece sim concorrer ao Oscar. Mesmo que ela não vá vencer. Muito por conta da animação, que o investimento foi um pouco menor. Porque é uma animação pra streaming. Porque, como eu falei, cara, o roteiro é muito bom. É um roteiro de um filme adulto. Ainda tem muito desse preconceito aí entre a animação e filme. Sendo que já tiveram várias animações que concorreram como o melhor filme. Talvez Nimona devesse ser um desses filmes, assim como Pinóquio deveria ter sido. O Aranha Verso também deve ser. Porque, cara, a animação é a técnica, né? A animação é só a forma, a maneira que tu vai contar a história. E eu fico impressionado como nos últimos anos, os meus filmes favoritos vêm sendo animações. Não só pela técnica da animação, mas sim porque parece que existe mais dedicação. Existe mais construção de mundo, de universo, de personagens. Quando é uma animação, eles colocam mais a alma nesses projetos. E Nimona é um belo exemplo de uma animação que ela vai ser lembrada por muitos anos. É uma pena que tem gente que vai deixar de assistir esse filme só porque é um desenho, sabe? Ah, um desenho, vai se catar, sabe? É um desenho, mas é um filme. Nimona é tão maravilhoso que até os créditos são muito bons, sabe? Muito bem desenhadinhos, aquele estilo de rabisco da animação. Até nisso, essa equipe foi competente, cara. Até nisso. Nunca li o livro, mas fiquei com uma vontade muito grande de ler depois de terminar o filme. Inclusive, quem tiver interesse em comprar Nimona, vou deixar o link aqui na descrição. Eu vi que estava com frete grátis lá na Amazon, então aproveite. E antes de ir embora, não esquece de maratonar Projeto Corneta, tá? Porque temos um vídeo aqui de piores e melhores filmes da Disney. Parte 2, ficou muito legal, meia hora de conteúdo, tá? Te espero lá. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!